Olá pessoal, seja muito bem-vindo a mais um vídeo e hoje trazendo mais um lançamento dessa grande marca que é rainha no custo-benefício, estou falando do Zblaze e esse é o Zblaze Bitalc 3 Pro, Bitalc porque ele faz e recebe ligações, uma atualização do Bitalc 2 para quem já teve, como eu, sabe que era um smartwatch mais simples, enfim ele tinha tela IPS LCD e não tinha tantas funções. Na data de gravação desse vídeo ele está com o preço campeão, eu vou te falar o valor dele sugerido lá na AliExpress no final do vídeo. De cara você já nota aí que ele tem uma das melhores avaliações, gente quem compra em porta produtos sabe que 4,5 já é uma avaliação muito boa e esse chegou em 4,9 como vocês puderam ver e teve mais de 50 compras aí pelo Brasil, 200 importações. Pessoal falando bem por alto aqui ele possui uma tela grande com tecnologia AMOLED e sua definição é HD e tá falando aqui que ele tem um designer super slim e light design, uma luz, enfim, wi-fi, bluetooth, fone e caos significa que ele faz e recebe ligação e aqui tá dizendo que ele tem seu monitoramento de saúde extremamente simples. Pessoal, belo lançamento aí da Zblaze, foco dele realmente é custo-benefício, ele entrega mais por menos. E aqui novamente falando da tela e aqui falando aí da sua densidade, tá? 330 ppi e mais de mil nits de brilho, tá pessoal? Isso aqui é uma tela muito brilhante e tem o suporte ao Always On Display. Para quem não sabe o que significa, a Always On é tela sempre ativa, tela sempre acesa, você tem essa opção de deixar a tela ligada aí somente com os minutos ou somente com as horas, elas. Enfim, você tem esse outro opcional. Na tela seguinte aqui falando que ele tem a medição 24 horas por dia e ele vai monitorar teus batimentos cardíacos, teu oxigênio do sangue e também suas horas de sono e ainda aqui o Plus que é o exercício de respiração que nos últimos modelos quase todos eles já tá acompanhando. Acabamento aqui incrível, provavelmente um acabamento em plástico, mas um em plástico de ótima qualidade, como vocês possam ver, e ele carrega via cabo. Aqui falando mais sobre ele faz e recebe ligações e mais algumas funções aí. Pessoal, muita coisa tem aqui, tem aqui o clima, tem o temporizador, tem aqui o cadeadinho que você pode colocar senha e ele também tem o ciclo menstrual. Ele pode também ativar sua câmera e ele também tem calculadora, controlador de música, recebe e mensagens e recebe, porém, você não consegue responder as mensagens. E aqui falando que ele tem mais de 300 descansos aí, mais de 300 watch faces e que ele possui, novamente falando, o Always on Display. Smartwatch bem completo, não possui GPS e ficou devendo aí os 5 ATM, 3 ATM, enfim, apenas resistente à água. Bateria campeã aí, falando aqui que até 14 dias de uso moderado, sem ligar as notificações, sem ligar o Always on Display, e no seu modo mais ativo até 7 dias. 30 dias de uso stand-by e aqui até 365 minutos, usando aí a sua voz aí, fazendo e recebendo ligações. Não é muito aconselhável realmente fazer ligação, consome muita bateria. Lembrando, mais uma vez, que tudo que faz e recebe ligação, pode sim entrar água, pessoal, pelo mesmo buraco do alto-falante. E aqui nessa tela, falando, isso aqui é ótimo, a gente agradece e muito. Quando os fabricantes, o pessoal aí que fabrica película e capinha, já faz aí uma case aí para super proteger o smartwatch, isso daqui vai fazer com que não risque assim sua lateral. E na última tela lá, mostrou que ele também tem a venda película. Película de gel, não é uma película de vidro, até porque como ele tem as bordas levemente arredondadas, você não vai conseguir cobrir totalmente com a película de vidro. Preço sugerido na data de gravação desse vídeo lá na AliExpress, já com a taxa do amor, pessoal, é de R$113,95, já com ICMS incluso. Muito cuidado para não ser taxado duas vezes, já aconteceu comigo e vem acontecendo com muita gente. Obrigado por ter assistido até aqui, um forte abraço, fica com Deus e até a próxima. Tchau!